Sabe rapaziada, beleza? Galera, tô aqui com o Nintendo 64 aqui, tô jogando o Mario 64 E o Mario mandou lembrança pro Kratos, pro Kratos que não sabe pular e nadar, beleza? Então Kratos, pra você, né? O PS4 aí, o Kratos não consegue nem pular, ó De novo, de novo Lateral, lateral, lateral Pula, pula Tá bom, vamos lá, vamos lá fora então Pra humilhar, já humilhou, né? Já humilhou Mario mandou lembrança, beleza, galera? Olha isso, mano Olha Mario Tá, a correntinha vai pra lá e vou nadar pra cá Mario 64 mandou lembrança aí pro Kratos O ex-deus da guerra, né? Ah, peixe do Call of Duty Ghost Mario 64 também tem, tá? Beleza? Aí, galera Aí, aí o nego vai falar assim Ah, mas o O deus da guerra do PS4 dá combo Ah, é sério? É sério isso mesmo? Tá igualzinho, só não tem contador de hit, né? O novo O novo deus da guerra não tem contador de hit, então, ó O Mario tá combando mais Só isso, só, beleza, galera? Deixa o show no comentário aí, tá? Tá?